É muito bonito, França. Eu quero falar em França. Só que não fala isso, é um filme, baby. É um filme. É um filme. É um filme. É Brasil. Polete. Eu gosto da Polete. Que vai embora amanhã. Que vai ter saudade da... Vai ter mesmo? Sim. Como que fala saudade em francês? Tu vai me manquer. Tu vai me manquer? Tu vai me manquer. Tu vai me manquer. Tu vai me manquer, tu vai me manquer. Trô de bala. Trô de bala.